É da hora esse que fica girando aí, parece que você consegue ir mais pra frente. Não, desculpa, essa aqui. Não, essa pode ir pra um ano pra pegar. Ah, vou tudo aqui, Julia. Vou tudo aqui. Vou tudo aqui. Peguei o lobo de casa material. Não, não. Por que se foi ir mais pra trás? Nossa, um bolo bem escondido aqui O que? É uma boa É até uma mira Então vou beber tudo isso Ah, não dá mais Eu já subi do escuro Oi Kit Achei aqui o baú Você não viu Acaba de secar Ah, tinha a segunda onda Aqui você já veio? Já, né? Deixa eu ver Acho que tem negócio de tartaruga Não tem aí Por que? Não é esse daqui, ó Não, esse não gosto É, não, não tem nem um peito Por que? É, é, é Tem que tirar um peito Porque é um peito Pode ser, já estou com pouca vida Que pouca vida Deixa eu pegar essa arma Pouca Ai, fiquei preso Cadê? Cadê? Um minutinho. Ó, tem um cara aqui, pelo amor. Vem aqui, polícia. Ó, tem um cara aqui, tem um cara aqui. Prepara. Vamos pegar aqui. Aqui, para. Aqui. Nossa, que fácil, né? Vamos ficar um dia. Não é verdade? Bom, pode ser. Pegue material, você. Pegue aqui o material. Ah, sim, ah. Pegue, ó. Aqui, ó. Ó. Ó, vamos mexer daqui. O que serve? Corre, só falta. Não, tem que pegar. Leve, leva um monte pra você. Essa é a sua cura, né? Ó, ó. Tem dois skates. Bora, né? Bora. O que é isso? O que é isso? A partir de mim, né? É. Ganhar um mês quente com você. Cadê? Tá aqui, pode. Tá aqui, pode. Ó lá, ó. Ó lá, ó lá. Bele lá. O chefe wingame. Dá pra você fazer a manobra? Dá. Vou fazer um. Cuidado, tem cara aqui no bosta. Tem cara aqui no bosta. Vem de cura. Cuidado. Cuidado, tem cara aqui. Você vai, vai, vai meter, você vai. Ó, só vem com as escadas que tem aí. Coloca o bosta aqui, ó. Aqui. Ó, só vem aqui. Tem cara aqui, tem cara aqui comigo. Não, é o bosta. Tem cara, tem cara aí, tem cara aí. Tem cara aí de bosta de você. Tem cara aí que tem cuidado. Tem cara no segundo. Aí. Ó, tem um bote. Bateu um bote. Tem cara aqui. Tem cara aí. Matou. Ah, você que batou. Mentira. Pode, pode, pode. Cuidado. Peguei, peguei. Peguei. Pode. Poxa. Corre, garçada. Por que? Ué, tá. Ó, vem desde comigo. Ai. Sobe. Pou, pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, pô, pô. Pô, 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 pô. Bem, tô construindo. Agora eu sei construindo. Ai, caí. Mentira. Ó, minha construção é muito da hora. Ah, não. Sobe aqui, ó. Vem comigo. Oxe, meu jogo bugou. Eu nem tô te eliminado. Ah, poxa. Espera. Você vai ter que jogar assim. Tá bom? Como é que às vezes acontece isso com você? Ó, é bem a ver. Ó, traga. Pronto. Pronto. Calma, calma. Calma, Júlio. Você aí quer que eu resolva? Já foi? Foi. Tá vendo? Trava, Júlio. Pra mim, daí. Pra você. Calma. Vem. 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 A gente entra aqui? É. Não, não, não. Aí não. Não é isso aqui. Ó, toma aí. Ó, o tape vai me pegar, tá bom? É a gente entra no poeiro? Não. Não entra no poeiro. Por quê? É, 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 é o que leva... É, leva bem... O que é isso? Caixa de papelão. Não adianta pegar. Nossa. Corre. É, eu te avisei. Corre. Corre, você. Claro, eu vou ficar aqui. Vai, né? Só para o que eu trabalho. Vai, mano. Fala aqui. Vem aqui, não. Onde você tá indo? Sobe aqui, ó. Sobe todas as escadas. Nossa. Ó, tem cara ali, ó. Atira. É, eu vou atirar. Sai. Fora, fora. Tirar. Vou construir. Ó, tem cara aqui do meu lado. Saco. Sai. Sai. Eu já vou. Vem, Lucas. Aqui, ó. O cara tá aqui. Tá sobrando ninguém. Aqui, ó. Tá fugindo de moto. Eu tô fugindo de moto. Matei ele. Matei ele. Perdeu. Perdeu. Vou construir, calma. Cuidado, tem ouve. Sai. Ele morreu? Não. Quase, mas... Ah. Ah. Era para eu ter segurado. O que eu tô recarregando minhas armas. Olé. Dá para que te diga mais? Ah, te diga. Vem que eu tô... Eu vou ver. Não, esse não dá. Pega mais. Pega mais tudinho. O que é isso? Pega mais tudinho. Puxil, dílio. A pequena lata ali, ó. Pega isso. Pega a poção. Isso. Foge, foge. Foge, eu sei que eu vou lá pegar carro. Foge. Foge. Você tá me explicando? Você vai morrer? Eu sei, eu sei. Eu não vou nada. Tá tranquilo. Ó, vem. Tá aqui, ó. Entra. Entra. Ah, calma você aí, professor. O que? Ah, não, não. Calma você aí, professor. O que é isso? Acende. O que é isso? Ó, aqui tem que estar me desgando. Cadê a tartaruga? Não está mais. Pode ser. Vê. Tem que estar me desgando. Ó, você vai pegar o seu posto aí. O negócio é o posto? Eu acho que tem o negócio longe. Aqui, ó. Olha. Vou marcar. Sei lá. Nossa. Nossa. Tem um cara aqui próximo, hein? Atira. Ó, tem um cara aqui, ó. Atira. Atira, vai, atira. Nossa, é difícil o carro. Não. Vai, vai matar. Pode, pode. Eu vou afundir. Acelera o nitro. Negócio que o carro vai explodir. Pode, pode. Olha aqui pra cima da montanha. O cara tá ouvindo. Nossa, irmão, eu tô tudo errado aqui. Aí, ó. Fiz uma rampa aqui. Matei no meu. Matei no meu. Cadê? Ó. Tá, tá lá, ó. Tá. Tá ali, ó. Tá ali os caras. Vem aqui comigo. Vem aqui comigo. Ó. Calma aí. Vem aqui. Sim, calma aí. É só atirando. É só sei. Se dane, pelo menos. Porque a arma é protegida. Quer que eu atiro? Não. Tá aqui em cima da montanha. Cuidado. Eu só vou pegar... Ixi. Ó, um cara fugiu. Um cara fugiu. Acertei. Ó, o cara tá lá de baixo. Matei. Nossa, quanta coisa aqui. Um armador. Papai, pegamos um... Um emblema. Pô, pegamos um... Um emblema ali. Ah, tá bem. Você pegou um lugar mítico aí? Não. Não. Eu vou pegar. Aqui, ó. Ó. Tô com todas as armas de mira. Aqui, ó. Já peguei. Pega aí. Tudo com mira. Pega aqui a mítica. Pega a mítica. Aqui, ó. Cadê? A espinha com mira. O que que eu tô... O que que é esse negócio laranja? Então, é... É a... É a arma mítica. Aqui? Aqui, é isso. Pega aí. Ó, e pega a coroa, ó. Pega a coroa. Isso? Isso. Isso. Ah, não. Não, não. Você não consegue pegar. Por quê? Você já está com uma coroa. É porque a gente veio a passada. Ó, ó. Você tem um emblema aí? Você tem um emblema aí? Vê aí, meu emblema. Calma. Ah, você tem, ó. Calma. Ó, eu só posso pegar para o... Para o vídeo. Tá bom? Ó, eu posso pegar todas as armas. As míticas. Posso pegar todas? Só roda a mão para o vídeo. Posso? Para quê? Do YouTube. Você não quer? Você, você. Ó, é... Aí é o sim emblema, entendeu? Aí, ó. Daí. Ó, tem aqui um... Tem aqui um negócio para a tartaruga ninja. Peguei. Ah, não. Posso ver. Você quer? Você quer o da tartaruga ninja? De qual que você está? Aqui, ó. Eu quero. Ó, e você... Me dá outra sua arma mítica. Outra mítica. Eu já... Oxi, não tinha dado. Olha aqui. Tem uma aqui, ó. Uma aqui, ó. Não, ela é mítica. Qual? Essa que eu estou? É, não. É isso. A espingarda. Como que faz para... Aperta aqui, aqui, aqui. Pode ir. Aí você sai de mim. Pode ir. Deixa eu pegar outra mítica. Não, não é mítica. Eu vou pegar uma lendária. Entra, é a lendária. Beleza, hein? Ó, ó, ó. Ela é vacura para você. É vacura para você. Que cura? É cura? Tá. Não, não. Você já está levando cura. Não, não. Você está indo. Vem aqui. Tá. Você não vai pegar no gasto de tartaruga? Não. Eu marquei, não acho que tem tartaruga. É, então. Tem um aqui próximo da gente. Vem aqui, ó. Tem um aqui próximo. Ah, tá vendo. Quer ficar com esse? Não. Eu vou usar o tartaruga. Aí, ó. Tartaruga, tartaruga. Usa, lógico. Você não é forte. Ó, você ganha a mesma aqui. Carrega a pizza. Carrega a pizza. Ó, toma aí. Toma aí para você. Pode jogar aqui no chão? Ó. Não. Isso. Não, não, não. Ó, vou montar aqui. Estou, 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 estou. Desibelo. Não, não. Vai até pegar. Vai até pegar. Por quê? É só para mostrar aqui no vídeo. Beleza. Já está gravando? Como? É, não. Se a gente ganhar, eu vou botar. Entendeu? Vai ser a grandeza. Papai, ó, ó, papai. Vem, vem aqui. Olha isso aqui que arma roubada que a gente está. Ó, tem uma arma mítica aí, ó. Que é essa, gatinha? Papai, a gente pegou cinco emblemas. Sabia? A gente pegou cinco emblemas. Ó, bem aqui em cima da montanha. Quer ver? Aí, ó. Olha. Como assim? Ó, Júlio, ó. Vamos aqui finalizar o jogo. O jogo. Ó, tem cara ali pra frente. Como assim finalizou o jogo? Ué, acabar com o jogo, mano. Marmar pra todo mundo. Ó, tem cara ali, ó. Onde eu marquei. Ó, ó. Só sobe ali naquela montanha. Você já está gravando? Já. Vai, Júlio. Desde o início da partida? Não, se a gente ganhar, eu vou deixar o jogo. Se a gente não ganhar. Por quê? Ó, vem aqui em cima da montanha. Mas a gente está falando, mas não faz barulho, né? Não. Cadê os caras? Estão aqui, ó. Vem aqui pra mim. Tá fazendo pra estar por aqui. Cuidado. Não, não. Fica... Achei. Achei um cara. Cadê que é? Como que eu vou pegar minha arma mítica? Ai, ele está fugindo. Já morreu isso aí. Cadê? Falei com as costas. Só... Ó, vai na montanha. Ó, bom. Não acrasei. Bora, não acrasei. Cadê tu? Calma, eu estou indo aí. Não, estou aqui já. Só vê aqui em cima dessa montanha. Subiu. Ó, você vai estar olhando. Quer ir lá? Avançar neles? Ou não, não, não. Deixa pra trás. Bora, olha pra cima. Bora, olha pra cima. Pra quê? Ué, pá. Ué, aceita, pijões. É bom. Você quer ter a tempestade? Tá bem? Não. Então... Eu vou passar, pô. Eu sei. Eu sei. Tem um cara aí. Tem um cara aí. Milhares, pode. Pode, ó. Vem, vem, fica dentro. Ele tá vindo no chá. Mentira, tá. Ó, tem outro. Eu matei um. De água. Por que você fechou a porta? Sete aí. Matei ele. Ah, queria matar. Matei nenhum. Tem cara, tem cara. Tem cara. Eu matei nenhum até agora. Olha aí. Cadê? Cadê? Cadê outro? Cadê outro? Toma a porta. Tá com a porta. Pode chegar? Nossa, eu tô tomando tiro. Cuidado, Lucas. Ah, então vem de cima da vontade. Tomei, Lucas. Nossa, Lucas, eu tô morrendo. Eu sei. Você tiver. É, não tá, né? Só tá escuro. Vem, vem, vem. 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 Ah, esse que ele veio pra cá. Ele ficou invisível. Ele ficou invisível. Não, não. O cara perdiu. Vem, vem aqui comigo. Vem, vem aqui comigo. Vem. Vem. Vai. Vem, vem aqui. Vem aqui. Vem aqui. Cuidado, cuidado. Aiu. Ai, nossa, vai aí. Boa, Julio! Calma! Calma! Ah, calma! Ah, não! Boa, Julio, parte! O quê? Não, eu ia soltar com tantas coisas! Viva, o que é a estatística da partida? Alguém é a estatística! Matou nove, matou dois... Olha, olha a domina, que boa! Treze por cento! Calma! Eu vou, né? Vou soltar! Ó, que ideia! Saber, eu joguei todas as armas víticas pra fora! Ó, pai, ganhamos duas seguidas, viu? Duas! Então é... Não, Julio! Quer que eu já possa? Sim! Ih, calma! Vamos lá! Na verdade é aqui que eu preciso...